Pelo menos 15 pessoas terão perdido a vida e várias terão ficado feridas num atentado este domingo numa igreja no norte da Nigéria. Segundo testemunhas, o ataque foi perpetrado por dois bombistas suicidas no decorrer de um serviço religioso. O atentado ocorreu na Igreja Católica de Santa Rita, nos arredores da cidade de Kaduna, a capital do estado com o mesmo nome.